E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal ECG1804 para vocês Vou esperar os caras E aí Vai, tá na cola hein Padrinho É Padrinho Olha o Roia aí Olha o Roia Olha o Roia Olha Ah não Bora Tô na mata Vai lembrar já era hein Rogerinho 10 metros de distância gritando o Roia E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô entendendo Vamos ver os Roia subindo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha Qual que é mais o Roia? Tiago ou o Roia? Olha aí Ó Gero, 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 Gero Tá calando Ô, 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 ô Calou Que mó preparada é esse? Deixa eu ver que mó preparada é esse? Não põe a mão Lá não põe A bicha cala Vai galera Olha quem tá gravando Olha ela aí hoje Tá de porta E eu tô sossegado Sossegado Vai de novo O piloto dela é um Roia mesmo O piloto dela que é um Roia mesmo Olha aí galera Agora nós vamos na moto desse Roia aqui Quer dizer que a moto dele é original É fraca Eu vou na moto Diz, ó Moto, você liga só Só o puto morto, né? Tem que desligar o si depois Sem pneu Minha moto é fruta Padre Ali tem pressão Ali cala não Pra pôr mão que vai mesmo Oiê, oiê Oiê, oiê Ela levantou Eee 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 Oiê Eee 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 Epa Ele levantou na frente toda hora Oh Mas ela é boa Está levantando na frente toda hora Não tá não Que é isso, Gerson? Não tá de desenho, né? Fica aí, o frio da frente E aqui toma um tombo também. E aí dá a mod de roia para mim. E dá a mod de roia para mim. Não vou lá, vou rasgar os morros agora. Se eu não subir os morros agora, meu nome não é Lequim não. Meu apelido não é Lequim não. Vamos lá. Aqui não, padrinho. Oh, 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 oh! Vira a gazinha. Meu Deus. Só salvão, só salvão. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Alive! Oh, oh, oh! Alive! Solta o embriagem que ela passa assim. Ip! O que que você fez ali, Carvalho? Foi lá e cair doido demais ali, velho. Ele passou no apagador, jogou ele no repórter, ele falou no trio ali, ele deu um punho. Vamos à busca do Everton, que ficou perdido. Olha o menino aí. Ué, ficou perdido aí, padrinho? Ficou perdido aí, padrão. Ficou perdido aí, padrão. Acelera! Acelera! Acelera, Tiago! Acelera! 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 Que menino roia gente! Sai da frente não! Sai da frente! Acelera! Acelera! Olha lá, olha lá! Quer pôr pressão mas já caiu lá! Oh! Caiu! Caiu! Ah, olha! Ah, olha! Os caras passaram para alternativa Não está aqui ainda É, hoje vai subir fácil não Eu não vou não! Está escorregando com força Não estou com o nome do morro, escorrega Acelera para ir aquecendo Para nós tirar um pego aqui, galera Nós três Bora! 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 Tepton O tempo todo na concorvelão e aí pra trás você tava curvando Puta Rogério, então Vem ali, Ricardo, eu falo Rogério, aqui em Santiago muita coisa O tempo todo O pul foi doido? Rogério pulou aqui Rogério pulou E você pulou aqui Não, eu não quis pular não Eu caí na onde? Eu dei um voo agora, velho Ô Thiaguinho Ô, pra frear no pé da rampa igual você tá freando, ó, viado Freio, ôi, vai que eu bati, leão Aqui não, Jair E aí Vamos lá. Pô, nem dá pra não dar a volta na pista todo mundo debaixo. Quer tentar? Quer dizer, tá ruim demais, cheio de barro. Olha lá, ele partiu no meio. Tá ficando doido ouvindo. Tá ficando doido ouvindo. Eu tô pulando atrás da onceta pra pegar você no ar, no ouvido. Pera aí, pera aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 A gente achou que a gente não sabe pular não, senhor A gente achou que a gente não sabe pular não, padrinho, só lá a mão Você chega a pé da rampa, você fica repicando, lá você tem que pôr mão e manter para ele Que suave A gente achou que a gente achou que a gente achou que a gente achou A gente achou que a gente achou que a gente achou que a gente achou A gente achou que 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 a gente ach Obrigado.